A premiação reconhece os empreendedores que conseguiram inovar e promover a geração de empregos, além de estimular a boa gestão como as práticas que reduzem o impacto ambiental. Na categoria serviços, venceu uma empresa que apostou no turismo sustentável em Tutoia, focado no ramo hoteleiro e de passeios náuticos. Com o financiamento do banco, vários investimentos foram feitos, como a instalação de energia solar no hotel. A importância é ser reconhecido, é muito bom, é saber que você está trilhando o caminho certo, apesar de todas as dificuldades que todo mundo passa, principalmente o pequeno e o micro empresário. Na categoria indústria, venceu este empresário de Açailândia. Estamos muito gratificados pela importância desse momento que está proporcionando o Banco do Nordeste em fazer esta premiação. E o vencedor da categoria comércio é do ramo de alimentação e já prospecta romper fronteiras com o Maranhão. Primeiramente, o prêmio nos dá uma credibilidade muito boa perante aos empresários, perante as instituições, e é dessa forma que a gente vai romper fronteiras. Essa é a quinta edição do prêmio que reconhece e incentiva os empresários que se destacaram em seus empreendimentos a partir dos financiamentos do banco. Nesse momento de instabilidade, de crise financeira, as pessoas são estimuladas a empreender, a buscar novos desafios, e o Banco do Nordeste é o parceiro da micro e pequena empresa nesses projetos de investimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.